Fala família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você sofre, se você está sofrendo para aprender matemática financeira para o concurso do Banco do Brasil, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como aprender matemática financeira para o Banco do Brasil. Eu tenho certeza que com o método MPP, você terá a oportunidade de aprender esse conteúdo e usá-lo a seu favor na hora da prova. Tudo lindo? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha. Tudo lindo? Beber. Como aprender matemática financeira? Parte 5. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Coloca aí a nossa hashtag. Somos todos MPP. Resumindo a parada. Coloca aí. Somos todos MPP. Essa é a nossa hashtag. Com certeza, o Júnior já colocou o material aí para vocês. Vou pedir para ele colocar aí de novo, gentilmente, para ele colocar o material novamente aí, para você que chegou agora. Então, baixe o material da aula. Está legal? Está aí. No bate-papo está aí o link do material. Então, baixe o material da aula. E, claro, inscreva-se em nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando. Sempre que rolar uma aulinha, vai chegar um aviso para você. Zero trauma? Tudo lindo? Agora, pessoal, aqui, ó. Caneta e papel na mão. E simbora. Vamos dar início à nossa aula de financeira. Vamos lá. Lágrimas vão... Né? As marcas sempre rolam, sempre choram nessas aulas de matemática financeira. É bom. É bom você chorar aqui. Chora aqui para não chorar na hora da prova. Beleza? Vamos lá, pessoal. Começando aí a brincadeira. Vamos lá. Tiago fez um empréstimo de R$ 3.000,00 para pagar em duas parcelas com vencimento em 30 e 60 dias, com juros de 10% ao mês no regime de juros compostos. Se a primeira parcela foi de R$ 1.700,00, o valor da segunda parcela que liquidou a dívida foi... Cara, sempre cai uma dessa. Só que o aluno esquece de uma coisa. O mundo é capitalista. O mundo é feio. Se você deixou de pagar um mês, vai rolar uns juros. Não tem ideia. O mundo é cruel. Deixou de pagar, vai rolar uns juros. Legal? Então, o mundo é capitalista. O mundo é feio. Se você deixou de pagar um período, vai rolar uns juros. Legal? Então, não fique triste. Estou mandando aqui o papo reto. O mundo é capitalista. O mundo é feio. Coloca aí no bate-papo. Coloca aí. Vamos lá. O mundo é capitalista. O mundo é feio. Beleza, pessoal. Vamos lá. Vou criar aqui a nossa linha do tempo. Isso ajuda muito no entendimento da questão. Vamos lá. Sua dívida. R$ 3.000,00. Não é isso? Sua dívida. Está aqui. R$ 3.000,00. Aí você pagou essa dívida em duas parcelas. A primeira, 30 dias após, ou seja, um mês após. E a segunda, 60 dias após, ou seja, dois meses após. A primeira, está aqui. A primeira parcela, está aqui. Foi de R$ 1.700,00. E ele quer saber o valor da segunda. Qual foi o valor pago na segunda parcela. Legal. Beleza? Então, vamos lá. Qual é a taxa de juros cobrada nesse empréstimo? Foi uma taxa de juros de 10% ao mês no regime de juros compostos. Beleza. Agora, vamos lá. Vamos brincar com isso aqui. Sua dívida hoje é de quanto? R$ 3.000,00. Aí você ficou um mês sem pagar. O mundo é feio. Vai rolar juros? Sim. Com certeza. É isso aí. Vai rolar juros? Sim. Com certeza. Por quê, pessoal? O mundo é capitalista. Se você deixou de pagar um mês, ele vai te cobrar um juros de quanto? De 10%. Está aqui. Então, você vai pegar aqui. 10% é fácil. Bem tranquilo. Bem tranquilo que é fácil. 10% de 3.000. Quanto é que dá 10% de 3.000? Zero trauma, né? 300. Então, 3.000, mais 300. 3.000, mais 300. 3.000. Deixa eu até subir um pouquinho. para não ficar ali sem espaço. Vai ficar 3.000, mais 300. Não é isso? Então, a sua dívida de 3 passou para quanto? Para 3.300. Então, um mês após, você está devendo quanto? 3.300. Olha a importância da linha do tempo. Não tem como você errar. Você está devendo 3.300. Só que você pagou quanto? 1.700. Você pagou tudo? Não. Você pagou 1.700. Então, qual é o seu saldo devedor? Aí, eu vou fazer ali a continha. 3.300. menos 1.700. Quanto é que dá essa continha aí? Vamos lá. Quero só a participação agora. Deixa eu molhar aqui a palavra. Aqui é de verdade. Aqui você vai aprender matemática financeira para o Banco do Brasil. No final, eu sempre falo do nosso curso. Você que tem muita dificuldade. Você que já ficou reprovado. Tem o sonho de trabalhar no Banco do Brasil. No final da aula, eu vou falar do nosso curso. Que com certeza vai te deixar de cara para o gol. Então, é isso aí. 1.300 menos 1.700. Pô, Marcão, manteiguinha. Isso aí vai dar 1.600. Então, a sua dívida na data 1, você pagou ali 1.700. Só que você ficou com um saldo devedor. Você ficou com um saldo devedor de quanto? De 1.600. Só que aí é a mesma história. O mundo é capitalista. Ele fala que o cara liquidou a dívida na segunda parcela. Ou seja, passou aqui mais um mês. Ou seja, ele vai te cobrar juros. Se você ficou devendo um mês, não tem ideia. O mundo é feio. Ele vai te cobrar juros. Então, sua dívida, 1.600. Passou mais um período. Ele vai te enfiar a faca. 10%. Ah, mas eu vou pagar. Não interessa. O mundo é feio. Vai rolar um juros. Então, 10% de 1.600, 10% de 1.600, vai dar 1.600. Então, quanto esse cara pagou na segunda parcela? Eu tenho que somar. O que ele devia? 1.600. Mais o que foi cobrado de juros. Isso aí vai dar 1.760. Zero trauma, zero trauma. Olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito? Letra C. De churrascão da aprovação. Legal? Essa foi a nossa primeira questão. Questãozinha clássica que cai em todo concurso. Agora, passamos para a segunda. Segunda questão é sobre a tabela Price. Vamos lá? Se liga. Uma dívida no valor de R$ 20.000, vai ser paga em 30 prestações mensais, iguais e consecutivas. Vencendo a primeira um mês após a data da formação da dívida. Utilizou-se o sistema de amortização francês. Com uma taxa de 2% ao mês. Pelo quadro de amortização, obtém-se o saldo devedor imediatamente após o pagamento da primeira prestação, que é de R$ 19.507. Vamos lá, agora a pergunta. O valor da cota de amortização incluído no valor da segunda prestação? Primeira coisa, pessoal, eu vou montar aqui a minha tabelinha. Legal? Então, vai lá. Caneta e papel na mão. Anota aí a tabelinha. N. O N seria o quê? As prestações, os períodos. N representa as prestações. Representa aí os períodos. O P, ele representa a prestação. Legal? O J, ele representa os juros. O A representa a amortização. E o S, ele representa o saldo devedor, o valor da dívida, né? O valor do empréstimo. Aí, vamos lá, pessoal. Vou dando uma carinha aqui para a minha tabela. 0, 1, 2, 3, e assim sucessivamente. A gente não vai precisar preencher a tabela toda. Beleza? Só para criar uma carinha aqui, né, de tabela. Ficou mais ou menos torta, mas deu para entender. Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada? Vamos começar aqui a brincadeira. Valor da dívida, 20 mil. Então, esse é o seu saldo devedor hoje. 20 mil. Beleza, está aqui. Aí, ele diz o seguinte. Que a taxa é de 2%, legal. E o saldo devedor, imediatamente após o pagamento da primeira prestação, é de quanto? De 19,507. Então, esse é o saldo devedor pago após o pagamento da primeira prestação. Esse é o saldo devedor após o pagamento da primeira prestação. Beleza? Ele está querendo a amortização, vou até pintar aqui, ó. Ele está querendo a amortização da segunda prestação. Está até ali pintadinho para a gente. Beleza, organizei a minha tabela. Agora, vamos lá. Começando a brincadeira. Qual é a jogada, pessoal? A amortização 1. Ou seja, o valor da amortização da primeira prestação. A amortização 1. Eu posso encontrar a amortização de duas maneiras. A amortização, ela pode ser encontrada pela diferença da prestação com juros. Ou seja, prestação menos os juros. Isso me dá o valor da amortização. Ou a diferença entre os saldos. Exatamente isso. Quer descobrir a amortização? Você pode pegar o saldo anterior e diminuir do saldo atual. Então, anota tudo o que eu estou falando. Você tem o poder do pause. Você virou o senhor pause. Vem tranquilo, o muro está baixo. Está baixinho. Pode pular de coração aberto. Vamos te receber de coração aberto. Vem. A luz chegou. Vem ser aprovado. Fica com medo não. Vem tranquilo. Vem com o Marcão. Vem. Vem tranquilo. Então, vamos lá. Recapitulando. Para encontrar a amortização. Tem duas maneiras. Prestação menos os juros. Só que a gente não tem ali nem a prestação nem os juros. Ou, qual é a outra maneira? A diferença entre os saldos. A amortização é o saldo devedor anterior menos o saldo atual. Então, a amortização 1, nesse caso, eu vou encontrar pela diferença dos saldos. Vai ser 20 mil menos 19.507. Vou meter a mão nessa continha aqui. Na prova, não tem calculadora. Deixa até eu sair daqui, porque vai acabar cortando. Depois eu volto. Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Vamos lá. Vai pedir aqui emprestado, não é isso? Vai pedir aqui emprestado. Aí vai ficar 9. 9. 9. E aqui 10. Legal? Tietê teta. 10 menos 7 vai dar 3. Aqui vai dar 9. 9 menos 5, 4. Então, vai dar 493. Então, a amortização 1, ou seja, a amortização da primeira prestação, foi de quanto? De 493. Mas toda prestação tem os juros. O mundo é capitalista. A amortização foi de quanto? De 493. Agora, como é que a gente encontra os juros? Os juros é igual ao saldo devedor anterior vezes a taxa. Então, qual é o saldo devedor anterior? 20 mil. É o valor da dívida. Então, você liga. Os juros 1 vai ser 2% de quanto? De 20 mil. Bem tranquilo. Bem leve. Suave. Quem tem 1, tem tudo. Se eu tenho 1%, eu tenho 2. Basta você voltar aqui, duas casas. Então, voltando duas casas, dá quanto? 200. Só que eu não quero 1%, eu quero 2. Então, 200 vezes 2 vai dar quanto? 400. Então, os juros cobrados na primeira prestação foi de quanto? 400 reais. Prestação é juros mais a amortização. Anota aí. Coloca aí no bate-papo para eu ver que você está anotando. Prestação é juros mais a amortização. Então, é só somar, né? Já está tudo alinhadinho ali. Então, qual é o valor da primeira prestação? Eu vou somar, ó. 400 mais 493. Vai dar 893. Só que na tabela Price, as prestações são constantes. Então, na data 2, no segundo período, ele pagou quanto? 893. No terceiro período? 893. Ou seja, é uma característica. As prestações são fixas. as prestações são constantes. Então, no segundo período, a prestação foi de quanto? 893. Então, pessoal, falta pouco para a gente matar a questão. Por quê? Qual é o valor do saldo devedor anterior? Agora, eu estou na data 2. Então, o saldo devedor anterior é de 19.507. Se eu tenho o saldo devedor anterior, eu tenho o valor dos juros. Por quê? Juros é saldo devedor anterior vezes a taxa. Então, é só aplicar a formulazinha. Então, eu quero agora os juros 2. Então, vai ser 2% de quanto? De 19.507. achar 1%. Para achar 1%, basta você voltar duas casas. Então, 1% é 195.07. Só que eu quero 2. Então, se eu quero 2%, é só multiplicar por 2, né? Só que, malandramente, eu vou esquecer a vírgula. Depois, eu reponho. Eu vou multiplicar 19.507 por 2 e depois eu volto duas casas. Então, vamos lá. 2 vezes 7, 14, vão 1. Vai dar 0, vai dar 1. 2 vezes 5, 10, vão 1. 2 vezes 8, 2 vezes 9, 18, com 1, 19. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. Então, o resultado correto, né? Tem que repor aqui as duas casas, ó. Seria 390,14. Cortou ali um pouquinho, deixa eu espremer aqui, ó, porque cortou. engole o choro e se embora. Tem que meter a mão para fazer a continha. 319,14. Legal. 319, não, né? 390, meu Deus. É o inimigo agindo aí, ó. 390,14. É para ver se você está prestando atenção. Então, os juros é de quanto? 390,14. Agora, pessoal, fatality. Já tem como eu encontrar a amortização. O que eu falei para você lá no início da explicação? Tem duas maneiras. prestação menos os juros ou saldo devedor anterior menos o atual. Nesse caso, temos aqui a prestação e os juros. Então, é só diminuir. Vamos lá. 893 menos 390,14. Estou tranquilão. Estou metendo a mão aqui, ó. Estou no cantinho da prova para não atrapalhar ninguém, para não fazer muito barulho. E estou metendo a mão nas contas, porque é isso que você vai ter que fazer na hora da prova. Vou pedir aqui emprestado. vai dar 2, vai dar 9, vai dar 10. 10 menos 4, vai dar 6, não é isso? 10 menos 4, 6. 9 menos 1, vai dar 8, vai dar 8, 2 menos 0, 2, 9 menos 9, 0, e 8 menos 3, 5, 502.96. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra A. D. Aprovado no Banco do Brasil. Então, pessoal, está aí uma questãozinha de tabela praxe. A galera, né? Pô, Marcão, faz tabela praxe. Então, está aí. Aqui é cinturão em jogo. Realmente, a gente mete a mão nas contas. Por quê, pessoal? É isso que vai acontecer na hora da sua prova. É o que eu venho falando em várias aulas. O problema não está aqui na frente. O problema está lá atrás. Vamos supor que você sabe todas as fórmulas, sabe montar a tabela, sabe as regrinhas, mas você não sabe fazer a conta. E aí? E aí? Sendo sincero, Isso, às vezes, acontece. O cara memoriza a regrinha, sabe montar a tabela, só que ele não sabe fazer uma conta com vírgula. Lágrimas vão rolar, né? Cebola no olho, desespero. Lágrimas. Por quê, pessoal? O problema não está aqui na frente. O problema está lá atrás. Não tem como você aprender matemática, matemática financeira, sem a matemática básica. Eu vou ficar falando isso aqui, até o dia que eu morrer. Eu vou ficar batendo nessa tecla sempre. Às vezes, o aluno não entende isso. Ele tem que dar vários passos atrás para poder seguir, para poder continuar. porque a matemática, ela pune. Ela pune. E o aluno não entende isso. Ele não entende que ele chega um momento que ele tem que fazer um investimento, ele tem que fazer um investimento, ele tem que ter um curso teórico adequado. Isso tudo a gente vai falar lá no final. Só estou antecipando algumas coisas. porque eu sei que bate o desespero. E matemática é assim, pessoal. É um processo, é resiliência. Errou? Calma, respira, volta e faz tudo de novo. Só que o aluno não entende isso. Resumindo a parada. Todo mundo quer chegar no resultado. No sucesso. Mas ninguém quer passar pelo processo. É muito fácil a gente entrar no Instagram das pessoas e olhar o palco. As pessoas viajando, as pessoas com ótimos carros, morando de frente para a praia. Você está olhando o palco, mas ninguém olha os bastidores. Como é que esse cara chegou lá? Por que esse cara tem essa vida? Essa vida épica, essa vida abundante. Ninguém se preocupe. A maioria das pessoas só olham o palco. Ninguém olha os bastidores. Passa a prestar atenção nos bastidores. Sempre se pergunta. Faça essa pergunta para você. Como é que esse cara chegou lá? Por que esse cara tem essa vida? Você vai ver que antes de ficar bom, ficou muito ruim. Lágrimas rolaram. Foi uma vida muito sacrificante. Mas o cara chegou lá. Claro que tem aquela galera que pai e mãe têm dinheiro, já nasceu ali num berço de ouro. Legal. Mas isso aí é minoria. Isso é minoria. A maioria, pessoal, pode ter certeza que fez por onde para chegar até ali. Legal? Então, vamos lá. Voltamos aqui para a próxima questão. Olha aí. Questãozinha de desconto. Legal. Vamos lá. É um mundo feio. Um título de R$ 20 mil foi descontado quatro meses antes do seu vencimento. Há uma taxa de desconto comercial simples de 5%. A taxa efetiva mensal de juros cobrados nessa operação foi... Pessoal, o desconto comercial simples é também chamado de desconto por fora. Por que que tem esse nome? Porque a taxa dita na operação é uma taxa mentirosa. E tem uma formulazinha que nos auxilia a encontrar essa taxa. Mas para isso eu preciso encontrar o valor atual. Como é que eu vou encontrar o valor atual? Através da formulazinha do desconto. Se eu tenho desconto, com certeza eu tenho o valor atual. Qual é o contexto, pessoal, do desconto no mercado financeiro? Você chega com um valor... Olha lá o valor de R$ 20 mil. É o valor nominal. É o valor do teu título. R$ 20 mil. Só que ele vale R$ 20 mil daqui a 4 meses. Só vale R$ 20 mil daqui a 4 meses. Só que você quer o dinheiro hoje. Aí entra o mundo feio. O mundo é capitalista. Se você quer o dinheiro hoje, cara, a financeira, né? Ela vai descontar o teu título. Ela nunca vai te pagar o valor de face. Resumindo, tudo o que você antecipa, você recebe menos. Então, R$ 20 mil daqui a 4 meses. Você quer o dinheiro hoje? Você vai antecipar. Se você vai antecipar, a financeira, a instituição, vai descontar o teu dinheiro. Beleza? A ideia é essa. Antecipor, vai descontar. E como é que a gente encontra o desconto? Pela formulazinha. Anota aí se você não sabe. Desconto comercial. Qual é a formulazinha do desconto? O desconto comercial, né? O desconto por fora. É o DENIT. A formulazinha do desconto é essa daqui. É o DENIT. Se eu tenho desconto, eu tenho o valor atual. Eu tenho o valor recebido. Eu tenho o valor atual. Então, é só aplicar a fórmula. Vamos lá. Desconto. Essa é a formulazinha do desconto. Desconto vai ser igual a N. Quem é o N? O N é o valor do título. É o valor que vai ser descontado. Qual é o valor do N? 20 mil. Aí é a aplicação da fórmula. Vezes a taxa. Qual é a taxa que ele está falando aí? Na aplicação. Perdão. Qual é a taxa que ele está falando aí na operação? 5%. Vezes o tempo. Ele vai antecipar. 4 meses. Isso dividido por quanto? Por 100. Zero trauma. Vou passar o facão aqui. Pou. 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 Multiplicando ali o que sobrou, eu vou encontrar o valor descontado. 200 vezes 5, 1.000. 1.000 vezes 4, 4.000. Então, você chegou lá com 20 mil. E ele te pagou quanto? Por esse título? 16. Por que ele te pagou 16? Porque ele descontou 4.000 do teu dinheiro. Então, A é de valor atual. Valor recebido. A é de valor atual. Quanto você recebeu hoje? Você chegou lá. Hoje. Hoje. Valor atual. Hoje. Quanto você recebeu hoje por esse título? 16.000. O título vale 20. E ele descontou 4. Legal? Então, você recebeu por esse título 16.000. Agora, a gente vai encontrar a taxa efetiva. Falou que cobrou 5, né? Agora, a gente vai encontrar realmente quanto foi cobrado. Como é que a gente encontra essa taxa efetiva? É N sobre A menos 1. É só jogar nessa fórmula aqui. N sobre A menos 1. Quem é o N? N é o valor do título. E quem é o A? É o valor atual. Então, taxa efetiva vai ser igual a 20.000. Já cortei o zerinho. Dividido por 16. Então, já cortei o zerinho. Então, vai ficar 20 sobre 16. 20.000 sobre 16.000. Já cortei o zero. Dá para melhorar isso daí? Com certeza. Eu vou simplificar aqui por 4. Isso menos 1. Você não pode esquecer disso. Então, a taxa efetiva vai ser 5 sobre 4 menos 1. Deixa eu sair daqui, que vai cortar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou meter a mão ali na conta. 5 dividido por 4 vai dar 1. Sobra 1. Coloco zero e a vírgula. 10 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Sobra 2. Abaixo o zero. 20 por 4, 5. Então, 5 quartos é a mesma coisa que 1.25. Isso menos 1. Então, taxa efetiva vai ser igual a 0.25. 0.25. Que é a mesma coisa que 25%. É só você multiplicar por 100. Quer passar para a forma percentual? Multiplica por 100. Beleza? Então, pessoal, a taxa efetiva foi de 25%. Só que isso foi cobrado em 4 meses, né? Tá? A taxa efetiva foi de 25%. Só que isso foi cobrado em 4 meses. E ele quer a taxa efetiva mensal. Para saber a taxa mensal, é só dividir. Eu vou pegar 25 e vou dividir por 4. 25 dividido por 4 vai dar 6.25%. Então, a taxa efetiva cobrada, a taxa efetiva mensal cobrada, foi de quanto? De 6.25. Olhando lá as opções, letra E. Então, pessoal, essa é a ideia do desconto comercial simples, o desconto por fora. Ele fala que a taxa é de 5, só que, na verdade, a taxa foi de quanto? De 6.5% ao mês. Legal? Gostaram da questão? Coloca aí no bate-papo, que eu vou dar uma arrumada aqui na tela, só para melhorar um pouquinho aí. Melhorou? Estava cortando ali. Beleza? E é isso aí, pessoal. Essa é a questãozinha que você vai encontrar na prova do Banco do Brasil. A aulinha não acabou, mas chegou aquele momento, né? Do nosso combustível. O que faz a gente estar aqui todo dia. Dá uma olhadinha. Rapidex. Presta atenção, né? Nesse depoimento do André. Vamos lá, pessoal. Olá, mestres. Sou muito grato pelas aulas maravilhosas que eu tive com vocês. Sem dúvida nenhuma, vocês são os melhores. Em 19, eu obtive duas nomeações públicas. Opa! Fui nomeado na Guarda Municipal de Volta Redonda, 25º lugar na ampla concorrência, e no concurso de agente educador. Carro que teve 77 mil inscritos e hoje o ocupo. Pessoal, essa provinha foi muito carniceira. Está até aí no YouTube essa prova. Coloca aí, agente educador, prefeitura do Rio. Cara, essa provinha foi violenta. Provinha bonita. Vocês me ajudaram a realizar um sonho. E conseguiram botar matemática e raciocínio lógico na minha cabeça. Para fechar com chave de ouro, aguardo mais duas nomeações. Uma no TRT e outra no TRF. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando profundamente. Então, pessoal, uma escadinha. Passou na Guarda, passou na Prefeitura, agora está esperando o TRF e o TRT. Então, pessoal, é isso que acontece com quem estuda, a galera que estuda, com o método MPP. É isso aí. O resultado acontece. Mas vai acontecer de um dia para o outro? Não. Aqui não tem milagre. Aqui tem trabalho duro. Aqui tem trabalho duro. Ele fez o investimento dele, comprou lá o curso, se dedicou, teve comprometimento, seguiu o método passo a passo. E aí? Olha o resultado. E isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você tomar uma atitude. Basta você tomar uma atitude. Vamos lá. Para a gente finalizar a nossa aula. Tem mais uma questãozinha aqui. Vamos lá. Uma loja oferece um eletrodoméstico por R$ 500,00 à vista. Ou por R$ 300,00 de entrada, mais uma parcela também de R$ 300,00 a ser paga um mês após. Na compra parcelada, a taxa de juros. Então vamos lá. Vamos criar aqui a linha do tempo. Valor à vista R$ 500,00. Valor à vista R$ 500,00. Não é isso? Aí no ato da compra, ele dá uma entrada de R$ 300,00. Não é isso? E um mês após, ele finaliza a compra. Com mais um pagamento de R$ 300,00. Vamos lá, pessoal. Olha a palavra mágica aqui. Entrada. Então já coloca isso na tua cabeça. Se deu entrada, tem que abater. Se deu entrada, tem que abater. Para tudo. Deu entrada, tem que abater. Antes de qualquer cálculo. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai abater a dívida. Então, R$ 500,00. Eu sei que o inimigo está aí do seu lado. O inimigo é o cara da banca que quer roubar a tua vaga. E você está ouvindo vozes. O que o inimigo está falando para você? Eu vou somar R$ 300,00 mais R$ 300,00 e vou meter ficha. Simbora. Calma. É o inimigo que está falando. Escuta o tio Marcão. Trevas e luz. Então, a luz. Vamos lá. Deu entrada, tem que abater. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você vai sumir com R$ 500,00 e com esse R$ 300,00. Então, qual é a sua dívida hoje na loja? R$ 200,00. Você está devendo R$ 200,00. R$ 500,00. Você pagou R$ 300,00. Qual é a sua dívida hoje com a loja? R$ 200,00. Só que o mundo é feio. Passou um mês, ele te cobrou R$ 200,00? Não. Ele te cobrou quanto? R$ 300,00. Te cobrou juros? Sim. Juros de quanto? De R$ 100,00. Em cima de quanto? Em cima dos R$ 500,00? Não. Em cima dos R$ 200,00. Qual é o valor da taxa? Não sei. E quanto tempo rolou essa dívida? Um mês. Está aqui. Agora é só aplicar a fórmula. Pessoal, em um período igual a 1, tanto faz você aplicar os juros simples ou os juros compostos. Fica a dica. Por isso que ele não fala nada. Se o período foi igual a 1, não foi um mês que ficou rolando a dívida? Então, em um período igual a 1, os juros simples é igual aos juros compostos. Por isso que ele não falou o modelo. Então, tanto faz você aplicar os juros simples ou os juros compostos. Claro que aqui eu vou aplicar os juros simples, que é mais fácil. Qual é a formulazinha dos juros simples? Está aqui. CIT sobre 100. Então, juros. Qual é o valor dos juros? 100. É igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Isso dividido por quanto? Por 100. Vou passar o facão ali. Pou, 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 pou. E vou organizar a bagunça. Vai ficar 100 igual a 2i. E vai ser igual a 100 dividido por 2. 100 dividido por 2 vai dar quanto? 50. Olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito? Letra E de eu vou passar no Banco do Brasil. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Martão. Não acredito que essa aula acabou de financeira. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa última questão. Muito obrigado de coração por você assistir essa aulinha até o final. Fiz essa aula com muito carinho para vocês. E chegou aquele momento da gente conversar um pouquinho. Então, se você já ficou reprovado no Banco do Brasil várias vezes por causa da financeira, está aqui a solução para o seu problema. O Júnior vai colocar aí na descrição do vídeo. O Júnior vai colocar aí no chat, na descrição já está o link. Ele vai colocar aí no chat o link do nosso curso. Tem uma aula demonstrativa. Tem tudo o que nós oferecemos. Mas, se você quiser falar diretamente com ele, ele também deixa aí o WhatsApp à sua disposição. Vá lá, conversa com ele pelo WhatsApp que ele vai tirar todas as suas dúvidas. E esse curso está bem bacana, pessoal. Por quê? Ele é um curso específico. Ele está com quatro bônus. E com aquela promoção, com aquele descontinho imperdível para você. Aquele valor, aquele valor bem acessível, que com certeza esse curso vai te levar para um outro nível. Legal? Então, quer saber, quer ter mais informações, quer saber o que nós oferecemos? Cara, fala com o Júnior. Ele está deixando aí o contato dele. E vá lá, que ele vai te atender da melhor maneira possível. Beleza? Então, esse é o curso que vai te levar para um outro nível. Você vai aprender tabela praz, rendas certas, tudo lá amarradinho para você. Legal? Então, falamos aí do curso. Agora, vamos a mais alguns recadinhos. Está aqui. Primeiro recadinho, a minha rede social, meu Instagram. Vai lá para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar. É sempre um prazer bater um papinho com vocês. Às vezes, eu falo a verdade e o aluno não gosta muito. Porque amigo é aquele que fala a verdade. Legal? Então, eu vou falar a verdade para você. Mais de boa, sem ignorância, sem nada. Eu vou falar realmente o que eu acho. Você vai relatar o problema e eu vou falar. Pessoal, na vida, existem dois lados. O lado da solução e o lado do problema. Não tem outro. O lado da solução ou o lado do problema. Qual é o lado que você está? Você é aquele cara que reclama de tudo, vê problema em tudo. Então, não adianta. Eu quero a solução. Você me falar o que está acontecendo de errado é mole. Eu quero ver a solução. Então, é lá que a gente troca um papo. A gente bate uma ideia. A gente troca aquela ideia maneira. E com certeza, no final, vai dar tudo certo. Agora, vamos lá. Aula 2. Aula 2 liberada. Beleza? Está aqui. Aula 2 liberada. Já tem a aula 1. Agora, colocamos a aula 2. Mas, o que é essa aula 2 liberada? É a nossa aula da semana da matemática e do raciocínio lógico. É o nosso evento gratuito que está rolando desde o dia 8. 8 do 6. Deixa eu anotar aqui para você. O evento vai do 8 do 6 a 14 do 6. Então, está rolando desde segunda-feira. É um evento, como eu falei, totalmente gratuito. E que vai te levar para um outro nível. Com certeza, matemática e raciocínio lógico não será mais um problema para você. E no final, na terceira aula, que esse evento tem três aulas. Na terceira aula, você conhece a tria de MPP? Então, vá lá e assista. Porque na terceira aula, vamos falar da tria de MPP. É o nosso curso, o melhor curso que temos no matemática para passar. Compilamos o que tem de melhor no matemática para passar nesse curso. E vários bônus. Então, assista essa aula. Que no final, na aula 3, a gente vai revelar aí. E vai falar tudo, tudo, tudo sobre a tria de MPP. Para você participar desse evento, basta você clicar no link. Que está aí, no bate-papo. É muito fácil. Clica aí no link, coloca o seu e-mail e o seu nome. Acabou. Já vai cair na página da aula. Legal? É muito simples. E agora, um convite. Um segundo convite. Primeiro foi para assistir a aula. E o próximo é o nosso canal do Telegram. Para você entrar para o nosso canal do Telegram. Hoje, teve uma live exclusiva sobre Tabela Verdade. Para os membros aí do Telegram, do canal. Então, com certeza, você perdeu. Por quê? É sem reprise e sem replay. Acabou a aula. Sai do ar. Então, às 8 horas, toda quarta, rola uma live exclusiva para os membros do Telegram. Olha aí um motivo para você entrar para o canal. Quer mais um? Está vendo? Essas anotações, tudo que eu anotei aqui na aula, o resumo, vamos colocar à sua disposição lá no canal, quando terminar a aula. Todo o término de aula, a gente pega o resumo da aula, que são as minhas anotações, e colocamos lá para os membros do canal do Telegram. Então, não fique de fora. É muito fácil também. Basta você clicar no link. Beleza? Para você participar. Está salvando aqui. Essa caneta está demais. Beleza? E é isso. De recadinho. Agora, vamos à minha mensagem. Para você pegar a visão. Pega a visão. Olha aí. Pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. Legal? Pessoal, um forte abraço. Muito obrigado novamente pela presença de todos. Vá lá, assista a aula 2. Já está liberada da Semana da Matemática. E, cara, vá acompanhando a gente, porque matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. E, cara, vá acompanhando a gente, porque matemática é o quê?